E aí, tem a dor assim no estômago? E aqui nozinhos. Ouça agora, ouça agora. Cadê a dor? Foi pro inferno. Foi pra onde? Foi inferno. Olha pra essa pessoa que tá assistindo a senhora e fala assim, vem pra cá, industrial. Venha pra cá, industrial. Todos que estiverem sofrendo, venham receber a vitória em nome de Jesus. Eita, Deus poderoso. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a igreja glorifica. Dá um abraço aqui, minha irmã. Dá um abraço aqui. Glorifica, gente. Glorifica. Desce por aqui.